Como tu sabe que meu nome é Leonardo? Que? Enquanto procurávamos os fugitivos, o Con ficou nos vigiando. Aposto que os grubes estão escondendo tanques de emulsão pra vir com outro Brumac. Vamos destruir o estoque e conseguir mais tempo pro Gabe resgatar o último desertor. Ok. Ordens? Qual a diferença? Mano, eu não sei te explicar no quesito gastronômico, mas o gosto é diferente, velho. No geral, comida industrializada, quando você come, você nota a diferença de sabor, tá ligado? A caixa ali já, vamos lá pegá-la. Hum, agora meu banco avisa do... quando eu gasto. Olá, tudo bem, meu caro Retch? Boa tarde. E aí a gente pega o papai aqui agora. O que é esse aqui? Outro Retch? Papai marca ali aquela caixa. Preparando um perímetro. Positivo. O Eric marca essa parte aqui, caso ele venha pra cá. Aguardando ordens. Opa. E marca aqui você. Examinando agora. Nicole. Cuidado! Aí vem eles! Criada! Caralho, lotado, parceiro. Continua derrubando eles. Mete mais uma granada, foda-se. Dá mais a todos? Não, aí é triste. Lançando granada de fragmentação! O prensado maior que o artesanal. É tão bom sentir o gosto de... Armínia e mais de 200 componentes químicos quando eu dou uma amortínia no lanche. É, o prensado já vem com o gosto da chapa, inclusive, tá ligado? A prensada é bom também, mano. É que aqui na região não tem lugar que vem de prensado nos aplicativos. Pô, eu achei que tava limpo aqui. Acabem com eles! Eu achei que tava limpo a parada. É, eu posso usar no Godkin pra tirar ele dali, velho. Fazer isso. Pronto. Só pra conseguir tirar ele dali e ele não morrer de bobeira. 80%. Peso pesado em prontidão. Estou ouvindo. Eu tô ouvindo. Ahn... Eu espero que não tenha um corbão pra tirar aqui, velho. Esse aqui me deixaria exposto. Essa unidade recebeu uma ação adicionada no início do seu próximo turno. O efeito será perdido se a unidade for derrubada. Tá. Aceito esse aqui, então. Corre em linha reta. Aí é brabo. Se for bom, corre pra linha reta aqui, ó. Direto no cover. Vem pra cá, então. Entendi. Vem ver, seus bostinhas. Marcor. Caralho, onde o maluco tá indo, velho? Esse cara tá com um rancor pessoal no papai, velho. O que você fez, papai? O cara tá te odiando, assim. Parece morto pra mim. Mike Wazowski, desculpe, Michael. Eu não vi você vindo aqui. Obrigado pelo follow, seu bem-vindo. Entendido. Sim. Então, o Heirosburger era muito bonito, velho. Ele ficou muito bonito, inclusive. Foi um dos que eu mais gostei de assistir, apesar de ir na cozinha, velho. Mas parece que já tá ruim de novo, velho. Fui ver as avaliações do povo, velho. Agora a gente pega o papai. Coloca o papai do lado do inimigo. 80%, papai. Virou pó. Os grubes já eram. Agora vamos ao sistema da ponte. Ordens. Sem deslocamento. Mas como é que eu vou pedir lanche da Heirosburger? Nem moro perto de lá, velho. A Heirosburger, se não me engano, é zona leste, velho. Tá, tá. Lá vem, hein? Peso pesado em prontidão Caralho, o maluco é muito shipado Bora Hora do show, porra Cê é louco, papai, hein, mano O cara puxou a ponte sozinho, velho Ainda não é hora de comemorar Temos trabalho a fazer Ah, tem ticker, mano Vamos atrás da emulsão Tem ticker, velho Entendi Aham Aham Sim Eu tô aqui Aham Ah, não vou conseguir levar você pra um lugar muito bom agora, tiozinho Então espera aqui Que você é o que tá mais longe Peso pesado, apostos Vigia, apostos Marca ali Porque tem tickers Tick tockers Cuidado, aí vem eles O que é você? Ah, cantos Além desse bicho Líder que aplica efeito de status Ataque meditamento se você chegar muito perto Pua, que esse bicho é chato pra baralha Tapem os ouvidos É um cantos Acabem com ele Antes que comecem a regenerar esses merdas É o Pablo Vittar? Talvez Se ele mandar um O que? A gente vai saber Armas prontas Vamos continuar marcando ali Porque eles vão ter que vir pra cima E o velhão a gente coloca ele aqui na frente mesmo E é isso aí Papai marca ali A 12 não vai chegar lá Mas marca mesmo assim E marca ali o rifle de assalto Tô pronto pra eles 70% de defesa Meu amigo Que isso cara 70% de defesa Só E aí MC Link Ou Mac Link Ai ai Vamos lá né velho Errou Nicole Boa Nicole De novo Boa Nicole O cara tá com 10 de vida O cara tá com 10 de vida E aí pra cá o tiozinha 61 Ajoelha aí malandro Ahn Eu não vou conseguir ir ali Porque o cara tá patrulhando Pronto Tô com medo de ficar muito perto daquele sticker ali A gente faz o seguinte Aproxima pra vir aqui Entendido Esse full cover Não é muito perto dos stickers E arrisca esse 40 aqui Só pro cara não reanimar ele depois Parece gordo pra mim Eu tô de patrulha O papai a gente traz ele pra cá Já vem a bagunça Valeu a tentativa papai Ok caiu mais um Se ele ressuscitar os Groobers eu vou ficar puto mano Hummm, não chega lá. Se eu viesse aqui jogar granada, eu prometi tomar a explosão do bicho no próximo turno. Então a gente só marca eles. Papai marca ali, Eric marca aqui também, se eu ficar aqui, esse cara vem aqui e me flanqueia, não dá pra pegar cover no pneu, vem pra cá, dá um reload, tá sem munição. Beleza, recarregando. Amei, hein? Isso, vai embora, vai embora. Ninguém gosta de você, Cantus. Detone-se, Cantus, e ele vai continuar ajudando os outros. Eu acho que eu vou detonar eles, tem 47 inimigos até aqui, velho. Tomou? Não, não tomou não. Aí, espiramos. Nossa, ainda bem que tira pouquíssimo. A gente tava na cobertura, senão eu tava morto. Esses dois erraram a patrulha, velho. Vamo fazer rolar. Sim? Entendi. Comendido. Mano, eu vou gastar a granada pra explodir esse bicho aqui, velho. Real, velho. Eu não gosto dessa porra não, velho. Eu nunca vou tancar o cara arremessando a granada falando, Batata quente, seus merdas. É maravilhoso. Tá morto, não? Tá, suficiente, suficiente. Agora a gente vem aqui, dá pra executar ele? Não. Consegue executar ele? Provavelmente, mas você vai tomar um tiro de graça do cara ali, porque não vai ter mais ação. Então a gente faz o seguinte, vem pra cá. É coisa a gente se reclutaria no próximo turno, não tem problema, não dá tempo. Bom, o ticker da insta-kill no jogo, velho. Do gears normal, imagina aqui. Eu tô de patrulha. Acertou o Guthrie. Acerto parcial. Acerto parcial. Acerto parcial é uma merda. Nossa, os doidos acerto parcial. Eu tenho quatro tiros aí pra acertar no ticker. Se ele passar ali. Cinco agora. Sem estiros no ticker, velho. É possível que esse bicho vai sair vivo dali, velho. Se segurem, pessoal. Você tem... Morre! Morre! Não, não morreu. Uff. Tem que ter um... Tem que ser alguém com chance alta, velho. Que? Que nada. É só acertar o bicho, velho. Uff. Ah, eu vou partir. Tô até ali. Tô até feliz agora. Peso pesado aqui. 28. Fogo de supressão. A gente não tem visão do outro cara ainda, né? Se eu vier pra cá, a gente tem. E eu tenho a granada também. Eu poderia matar esse cara ali. 27. Aqui pegaria a patrulha dele. Suporte pronto. Eu tô aqui. Tem duas granadas, né? Aqui! Pega! Não, não estaca não. Tem duração de tempo. Se não, você é louco, velho. 200% de defesa. Você cura os caras, você nem dá dano, né? Entendido. 44. Hum. Mas aqui é bom que eles não vão poder se movimentar se acertar. Ou errar, mesmo assim. Nossa! Papai! Eu tô ouvindo. Papai tá brabo. Que isso? Caralho, velho. Calma, papai. Calma. Calma. Segura a emoção, velho. Indo pra posição. Ok. Tá, se tudo der certo, ele não vai ter que se mexer agora. Vai na garantia. A gente marca ele. Ó, suprimido. Agora é hora de dar um tiro de doze na cara desse maluco. Olá, rapaz. Os dias de gritaria dele acabaram. Cantos eliminado. Não é só isso, né? Três estoques. Isso vai atrasar o UCon. Vai dar mais tempo pro game também. O estoque do cara de emulsão é três tanques. Que estoque incrível que esse cara tem, né? Tô a caminho. Aham. Que problemão. Três tanques de emulsão. Tudo bem que é três tanques e dá pra levantar um brumac, mas... Pô, velho. Só três. Não vejo nada ali, então. Por enquanto vou ficar exposto aqui. Mas com certeza tem coisa aqui na frente. Deixa eu fechar a janela aqui. Aquela emulsão que detonamos. Mas alguém achou que não parecia com o tanque de brumac? O que será que o UCon quer fazer? Sei lá o que ele quer fazer, bicho. Acho que daqui que você vai ter visão pra jogar granada, papai. Ainda assim não é visão suficiente. Então vamos marcar aqui porque vamos ter que lidar com o wretches. Estou examinando agora. Assim mesmo. Pode dar ver. Estou pronto. E o tiozinho vem pra cá, pra não tomar friendly fire. E marca aqui. Corredor polonês, imediatamente. Cuidado aí, vem eles. Estão na minha mira. Volta por segurar. Estou quase sem posição. Os caras nem esperam o cara sair do cover, velho. Eles já atiram, velho. Esperam o cara passar, velho. Eles gastam todas as balas tirando na parede. Ah, ele está com a dureza lá, mano. Putz, ele está com a dureza, mano. Está certo. Está certo mesmo. Preciso recarregar. Nossa, o Wretch com dureza. Que maravilha. Estou recarregando. É, aí é um problema. Porque eu não posso nem encerrar ele, porque ele acerta melee. Olha aí que a gente tem a 12 aqui. Até eu senti essa. Manda ver, eu estou pronto. Cuidado, aí vem eles. Agora acabou o enderecimento. Derrubei eles. Olha lá, o bicho é muito inteligente, cara. O bicho pegou o cover, velho. Vai explodir! Eles não vão se safar de mim. Eu só passo ali depois que esse ticker estiver morto. Ordem-se. Eu não vou arriscar todo mundo no corredorzinho com o ticker, não, velho. Peso pesado, apostos. Eles não vão se safar de mim. Se prepara pro ataque. Pega! Surgiu o outro ali. Aham. Pois é, velho. Onde eu sinto o ticker com o cérebro? Compreendido. Quanto por isso aí? 10. Só marca ele aí, então. Vamos trazer o papai... Acho que é aqui. Ok. E o velho, a gente traz ele pra cá. A caminho. A dublagem tá muito boa, velho. Mas tá o nosso objetivo. Não sei nada aqui. Os clubes não vão facilitar, pessoal. Hora de evacuar. Tei. Errou. Tei. Acertou. Vai lá. 70. Grubi exterminado. Grubi exterminado. Indo pra você. A escola de evacuação tá perto. Vai. Tô indo, cara. Calma, velho. Oxi. Tá afobado? Tive que dar uma volta ali com a Nicole pra matar o ticker, velho. O papai tá dando muito crítico, velho. Acho que ele quebrou o game, velho. É tipo um código secreto. Você pegou o papai no jogo, automaticamente o seu personagem ganha crítico 100%. É um bug do jogo isso aí. Mas a dublagem da Microsoft sempre foi legal, velho. Eu não sei qual que é o estúdio que eles usam, mas desde o Age of Mythology, que foi o primeiro jogo deles que eu vi dublado, já fazem caralho, velho. Dublagem foda. E o Age of Mythology é antigo pra caralho. Ratedor e progidão. Se aquela emoção não era pra um brumaki, quer dizer que o Ukon vai vir com alguma novidade pra cima da gente. Maravilha. Hora de voltar. Coronha Noturna. Tinha uma caixa na missão que eu não peguei porque eu prezo minha vida. Obrigado. Um ponto para a Nicole e para o papai de perícia. Temos a localização do último fugitivo e isso pode compensar mais do que a gente imaginava. Parece que faz parte de uma remessa de carga locust. Liberte-o e procure qualquer coisa que possa ser usada contra o Ukon. Ué, ué, ué. Nada. O que eu estou no país para o daquele zap-zupson? Os grupos têm dois prisioneiros no local. Um dos nossos e um sortudo. Arrebentem os casulos de tortura e procurem pistas. Vamos lá. Vamos lá. Ah, quem está mais perto? Da direita ou da esquerda? O da direita. Caraca. Agora sim a caixinha está valendo a pena. A caixinha de item roxo, velho. Agora sim, velho. Vai lá. Vou até pegar essa aqui já, velho. Nem precisa pedir. Vamos pegar essa porra aqui, velho. Beleza. Aí, ó. Roxinho, velho. Vamos indo para... É... É, nem pausou. Eu voltei para não vai dar certo. Se eu ir para cá e subir aqui, eu já estou de cara no negócio. Então a gente vai para essa escada aqui. Pode ser que eu ative dois grupos ao mesmo tempo, mas... Tudo bem. E aí, encosta aqui, para não ativar os grupos que estão cercando a parada ali. Eu não quero tomar tiro de graça. Essa carga vai nos dar informações úteis sobre o UCon. Continuem procurando. Espero não ativar os grupos que estão aqui em cima também agora. Nosso casulo está ali. Olha, perto dele. Aquilo é o que eu estou pensando? Não sei o que você está pensando, Gabe. Se você não falar o que você está pensando, como é que eu vou descobrir? Hum... 10% Vigia a postos. Essa é a gente de acertar alguém ali, desse jeito ali. Então, vamos marcar os caras. Não, sem movimento! Não, sem movimento! Caiu que nem um patinho! Venha para mim! Venha para mim! Venha para mim! Venha para mim! Ah, deixa eu matar dois pelo menos o jogo. Nunca pedi nada. Vamos lá! Sei lá, machuca esse da frente aqui, então. É que eu vou ter que só usar a patrulha, porque... Senão eu vou tomar tiro. Estamos protegidos aqui. Se separar! Temos companhia! Estão na minha vira! Estão na minha vira! Um tiro sobrando! Brabo! Muito bom, Gabe! Agora os caras vão ser flanqueados ali. Talvez eu seja também. Estão na minha vira! Ahn... Você tem um negócio lá de ação, né? De executar o cara e ganhar uma ação? Calma lá, eu vou precisar vir até aqui. Você curtiu o Gear Tactics? Se sim, sabe me dizer porque ele ficou tão desconhecido Eu curti demais o game, queria que ele fosse popular Cara, não faço a menor ideia Eu acho que é porque o Pão tá acostumado com o X-Con No palpite Se eu atirar Pera, mas Se eu atirar, não tá falando que você vai me detectar Eu vou arriscar Oxe, não mostrou ali o ícone que ia ativar Mas acabou a patrulha dele Então morreu Dois ajoelhadinhos E você marcada, amigo Vamos ver como ele se sai Depresa Se eu ir ali Eu vou tomar o tiro Vai lá É o seguinte então Mata esse cara aqui O jogo não é muito fácil não, mano Eu tô aqui jogando no normal, velho Eu não tô achando tão muito fácil Tem situações bem tensas se você fizer merda, velho Tô a caminho Toma, 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 toma Toma Inimigo eliminado Inimigo eliminado De novo Toma, 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 toma Toma Dá um reload Recarregando Eu preciso de cobertura Pega essa caixa aqui Vem pra cá 58 Não, vamos marcar ele Agora a gente abre essa bagaça aqui Bem-vindo ao time Seja quem você for Não achou que a gente ia te deixar, achou? Vai, se anima aí Vamos lutar pra sair daqui Área de matança definida Já sai com arma e atirando Ah, lá vem, né? Guarda Theron Não É, guarda Theron Caçador invasivo Com munição explosiva Pegue a arma dele se conseguir Guarda Theron É chato pra caralho, velho Guarda Theron Cuidado Esse é mais esperto Que os grupos normais E o arco de torque Não é brincadeira Pelo menos não dá Está aqui Igual no Gears É, eu acho que Temos uma primeira morte Não Tempo, está passando nesses casulos Então anda logo Ahn Tá, se a gente for aqui Acho que a gente está mais safe Pode deixar A caminho Já terminamos aqui Estou acabando com eles Eles não vão ser detectados aqui ainda Eu acho Então Beleza Aí o comando já cura um pouco A nossa vida aqui do Do Agamemnon Preparando um perímetro Batindo Vamos lá Vai ser meio dificinho Salvar o outro agora Que essa galera Na minha retaguarda Estou no cover Estou no cover Otário Seria uma beleza Mas 10% de chance Só É complicado Eu preciso matar ele Porque eu quero pegar aquela caixa ali em cima Vamos vir até aqui Gastar duas ações 82% Desmoralizar Intimidar Boa Pode só dar o tiro Boa Aqui Me salve Muito bom Grita aí Meu irmão Vigia Aposto É Os outros grupos já estão ali Embora parece que eles não estão me vendo ainda Eu vou apostar isso E vou só marcar Examinando agora Vamos ver como eles se saem Vai salvar ninguém não Caralho Fica aí Ai que maldito Ai Não na minha vira Ai 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 Tá Calma lá Aguardando Ela provavelmente é bem mais level Ela tem que intimidar Ela tem que intimidar Ela atira Ah rapaz Fica de boa aí Ataque de bayoneto Não vai pegar nele Executa esse cara aqui Em deslocamento Algum arrependimento Glocuste de elite abatido Quem tá afim de experimentar o arco de torque dele? Eu que não Aqui Eu tô pensando em usar o ataque de bayoneta Porque eu vou ter ação suficiente Mas a morte garantida É nos nossos flancos aqui Vem pra cá Ai Ataque de bayoneta Então O arco dele sumiu Ah não Tá aqui Como que pega? Pô Mas gasta uma ação Pra pegar Parece Tudo pronto Bom Aqui vamos usar o negócio Pra você ganhar vida Por turno Porque você tá brigando solo Aí Se eu vim pra cá Eu acho que esse cara Ou esse cara Que você vem aqui Me flanquear no próximo turno Se eu ficar aqui No entanto Eu tô mais safe Aí eu marco os três aqui Aqui Onde eu posso ganhar mais chance De acertar alguém E aqui Dá o reload Preparando um perímetro Eu queria pegar o cover só Não o arco Dá pra pegar o arco E ficar no cover? Ou é muito difícil? Tá Então fica aqui Vai Manda a pé Cruz Surpresa Tomar um tiro Não Ele marcou Não Mandou mal o grube Não Mandou mal o grube Nada Você gastou Todo o seu pente Gabe Em nada Parabéns Errei feio Eu vou feio mesmo Que bom que você sabe Pronto pro combate Eu ia pegar o arco Mas Surgiu complicações Ah, dá pra pegar agora Vai pra vala Compreendido 100% Vai pra vala Vai pra vala 93% Tem chance de eu dar crítico Mentira O que eu posso perder? Ah lá Rega safe Aí volta pra cá Saiu duas kills E tá no safe Agora ele vai flanquear Vem pra cá Granada Aqui nas costas E a parte boa De matar todo mundo Que tava aqui embaixo Que a gente não vai ser flanqueado De graça Pronto Parece que o negócio dele Só tá ativado aqui Nessa ponta Então Vamos matar esse cara aqui É meio difícil de levantar Depois disso aqui mesmo Com agravantes E esse arco aí Vamos testar 90% É ok Ok Era bem o que eu esperava que fosse acontecer mesmo Tem duas ações ainda Tem duas ações ainda Vem pra cá E vem aqui Por que que não morrer até agora? Só começa a morrer quando a gente chega? Então vamos parar de chegar nos lugares É foda A gente vem salvar os caras Você chega pra salvar eles e começa a morrer Mas enquanto você não vem eles estão safe Essa calmaria não vai durar Eu garanto Vamos terminar isso Não vou alcançar nesse turno Nossa, essa granada do boomer deve ser ridícula Deve derrubar um brumac Tá ligado? Só assim aí brumac Beleza? Pum Engola isso aí Que porra é essa? Que pista? Que pista? Que que é isso? Que que é que pista? Até a dizer errado né Que pista? O que seria que pista em inglês? What a ride? Tipo que passeio? Sei lá velho Eu sei que não tem ninguém lá pra trás Então eu vou confiar e correr foda-se Aguardando ordens Pista de dica Pista de dica? Parece não hein Entendido Ah Sei lá Estranho Manda ver Manda ver Grubes Objetivo à frente Bloqueio de Grubes a caminho Acabem com eles O inimigo está pegando pesado Aí vem outra onda Vanguarda aqui Positivo Positivo 90 Ah Vamos ali Se acertar Mata dois É que beleza Volta pro seu buraco Positivo Aqui a gente pode só marcar De olho Assumindo posição Tô pronta pra eles Temos um positivo Toma Vai pra onde? Acerta Sério qual é? Sério qual é? Eu que digo Meu querido Vanguarda a porta Tô a caminho A zona de extração Tá perto Andando 30% Nossa Dá pra dar um disparo De baixa potência Ou baixa potência Mata os dois Olha lá O disparo de baixa potência Tô sem nada Aposto Baixíssima potência Imagina se fosse alto Examinando agora Exatamente Exatamente Tô ligado Em deslocamento Dois snipers Lá atrás Infarto Infuminante Nada Vamos ver se eu vou infartar Deixa eu dar uma mordida Aqui Não Tô vivo Conseguiu Toma Toma Se fudeu gostoso Se fudeu A legenda está escrita ali Se fudeu Brasileiro Se fudeu gostoso Manda ver Tô pronto A trilha sonora de Doom É maravilhosa Eu vou jogar um dia Quando eu ficar em promoção Porque tá 200 reais Não é à toa que eu jogo em PC Pra não pagar 200 reais em jogo Eles não vão se safar de mim Tô pronta pra eles Errou Vamos lá Deliça Vanguarda de prontidão Total War Total War é o carro-chefe do meu canal Vai explodir Acabei com você É pra já Quer dizer Total War era o carro-chefe do meu canal Que hoje em dia eu nem sei mais Não sei de mais nada Vamos lá Hora de agir Tenho que te agradecer por ter fugido Se a gente confirmar o que tem nesse recipiente Podemos descobrir o segredo Pra derrotar o Kong Hãi Tchau 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 Tchau